Música Prezados alunos, sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação Lato Senso em Educação Profissional e Tecnológica. É com muita satisfação que o IFES, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, ABE, vem proporcionar mais uma oferta do curso de especialização em Educação Profissional e Tecnológica na modalidade à distância por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Meu nome é Ilauzina Maria da Conceição Medeiros, sou professora efetiva do IFES Campus Colatina, onde atuo há mais de 20 anos nos cursos de formação na área de Educação Profissional e Tecnológica e é coordenadora deste curso desde a sua concepção em 2010. Em nome de toda a equipe do curso EPT, desejo-lhe as boas-vindas. O curso está em mais uma edição, sempre replanejado e aprimorado para oferecer uma formação de qualidade para todos vocês que desejam atuar como profissionais na área de Educação Profissional. Educação Profissional e Tecnológica abrange cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional em qualquer escolaridade, cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio e cursos de Educação Profissional Tecnológica de graduação e pós-graduação. Diante dos desafios do mundo contemporâneo, é fundamental que se tenha uma adequada compreensão da Educação Profissional e Tecnológica. É inegável que tal compreensão só vai ocorrer se levarmos em conta, de forma integrada, os contextos econômico, político e social. Dentro dessa perspectiva educacional, este curso de pós-graduação enseja formar profissionais competentes para atuar na Educação Profissional e Tecnológica, nas esferas da docência, na intervenção técnico-pedagógica, da pesquisa e da gestão de instituições e de políticas públicas, com vista à compreensão, ao planejamento e à implementação de novos processos na IPT. Para a consolidação dos princípios educativos do curso, vocês terão para apoiá-los uma equipe multidisciplinar competente, composta por professores especialistas, tutores, pedagogo, coordenador de orientação acadêmica, coordenador de tutoria, design instrucional, coordenadores de polo e eu, a coordenadora geral do curso. Na condução do processo educacional, aspectos como interatividade e cooperação passam a compor o arco de estratégias de ensino e aprendizagem pela utilização de um ambiente virtual no apoio ao curso, proporcionado pela plataforma Muto. Além da sala virtual de cada disciplina e do polo de apoio presencial, você contará com uma sala de coordenação de alunos, por meio da qual poderá dialogar diretamente com a equipe de coordenação do curso. O curso está vinculado ao Centro de Referência e Informação em Educação à Distância, o CEFOR, que é o responsável por todos os projetos e programas na área de educação à distância do IFES, que para isso conta com uma excelente equipe de profissionais. Mas o gerenciamento dos cursos à distância ofertados pelo IFES está associado aos seus campos. No caso do curso de Educação Profissional e Tecnológica, está vinculado ao campo Escolatino. A educação à distância oferece a vocês, alunos, uma maior autonomia em relação à organização do tempo de estudo. Mas estudar, em todas as suas formas, demanda dedicação e tempo. Estude constantemente. Educação à distância não é para quem não tem tempo para estudar, mas sim para aqueles que necessitam de uma flexibilidade em seus horários de estudo, que possuem dificuldades no deslocamento à escola, o que pode significar, em muitos casos, mudança de cidade, abandono de família e do emprego. Observe os prazos de realização das tarefas e cumpra-os para facilitar a organização de seus estudos. Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. A equipe replanejou com muito empenho este curso para vocês. Ele contará com fóruns, webconferências e seminários organizados a partir de temas integradores, desenvolvidos durante as disciplinas do curso. Estou muito feliz de estar à frente de mais uma edição do Curso EPT. E gostaria de contar com vocês para que possamos desenvolver um trabalho com qualidade e mostrar que educação à distância é uma possibilidade real de democratização da educação. Não mediremos esforços para atendermos todas as necessidades para que isso se concretize. Um grande abraço!